Notícia boa. Ah, atenção que a notícia é boa pra você que está desempregado. Como assim, Anny? Você tá dizendo que eu tô desempregado e agora eu vou ter uma boa notícia? Se prepara. Principalmente se você é daqui da capital e mora na região ali de Valentina, Gramami, toda aquela região que é imensa, né? Eu tô com o Duy Borges já pronto e preparada pra compartilhar mais informações de um feirão com mais de 400 vagas de emprego disponíveis pra você já lá sair. E se Deus quiser, com a tua carteira assinada. Será? Oi, Duy, bom dia! Tá lotado. Bom dia, Anny. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Aí, sua notícia realmente muito boa, viu? O pessoal hoje saiu de casa nesta quinta-feira realmente pra conseguir uma oportunidade de emprego. Olha, o atendimento só vai começar a partir das 9 horas da manhã, mas todo mundo saiu de casa cedo e veio aqui pra essa escola do Valentina para sim conseguir essa oportunidade de emprego no feirão da empregabilidade. A escola cidadã integrada professora Celestine Mausac, que fica aqui no bairro de Valentina. Olha, a movimentação tá bem intensa. Todo mundo que tá aqui já recebeu a ficha, mas calma que dá sim pra você chegar e conseguir também sua ficha. Tem curso, tem oportunidade de trabalho. E olha, pra explicar melhor pra gente como vai ser todo esse dia, toda essa rotina, eu vou conversar agora com Valene Rodrigues. Ela é secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui de João Pessoa. Então, oportunidade muito boa. E quem quiser vir, ainda dá tempo, não é isso? Bom dia. Bom dia. Nós já iniciamos os preparativos pra partir das 9 horas da manhã iniciar o atendimento. Mas é importante destacar que o evento vai acontecer o dia inteiro e não apenas oportunidades de vaga de emprego estão sendo disponibilizadas. Nós temos um grande atrativo. São 400 vagas de emprego em diversas áreas. A gente tem no ramo de farmácia, ramo alimentar, calcente. Então, assim, pra diversas áreas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tá ofertando serviços agregados. Então, nós estamos disponibilizando de forma gratuita e em curta duração cursos profissionalizantes e também oficinas. Então, você que, nesse momento agora, não sabe exatamente como elaborar um currículo pra que ele possa ser realmente assertivo. Você que tá buscando, inclusive, tem uma entrevista marcada, mas não sabe exatamente como se desenvolver nessa entrevista. Então, são vários cursos de oratória, de marketing pessoal. São 21 tipos de cursos. Nosso time já está aqui, inclusive, fazendo as inscrições. E, ao longo do dia, a gente vai estar disponibilizando todas essas oportunidades. Mas, além de tudo isso, final do ano chegando. As pessoas, muitas delas, já estão pensando, inclusive, em empreender, em abrir seu negócio. O nosso time de mentores está aqui. As nossas tendas do programa Eu Posso, trazendo informações de como abrir uma empresa, quais as oportunidades do mercado, inclusive, em relação a microcrédito. Então, realmente, é um dia a dia. Pra você que tá procurando emprego, pra você que tá buscando se qualificar, se reposicionar no mercado. E também, empreender, quem sabe? Pois é, bem importante esse momento. Já é o terceiro feirão, o segundo feirão itinerante, que vai continuar pelos bairros aqui de João Pessoa. Mas o pessoal que tá em casa agora, nos assistindo, Eita, será que vai dar tempo ir? Dá? Vem, tá? Que tem ainda a ficha pra você. Uma média de 500 pessoas são esperadas. Mas qual documento, quais documentos são necessários pra poder fazer esse cadastro aqui? Ele precisa comparecer aqui presencialmente. É intransferível a presença, então, nenhuma pessoa representa outra com os documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de residência para os cursos de qualificação. Se ele busca uma vaga de emprego, ele precisa acrescentar a carteira de trabalho. Muito obrigada, Valdena. É isso, olha, a gente vai dar uma volta aqui, Anny, pra a gente ver, ó, tem essas tendas aqui, que é de apoio realmente pras pessoas que vêm até aqui, pra aguardar. Muita gente aqui do bairro do Valentina vai pra casa, porque é até as nove horas da manhã. Deixa eu chegar aqui, perto aqui do pessoal. O pessoal tá fugindo, Anny, é isso mesmo. Deixa eu conversar aqui. E você veio atrás de emprego? Eu fui atrás de emprego. Nesse momento, meu primeiro emprego, né? Que eu nunca consegui um emprego, aí eu vim atrás. Aí aproveitou essa oportunidade de um feirão pra conseguir. Isso. Teu nome? Noemi. Noemi, boa sorte, viu? Olha, Noemi procurando o primeiro emprego. Então, se você, não é só oportunidade pra quem tá desempregado, não, tá? Tem essa chance também, que nem a Noemi, que vai procurar o primeiro emprego. Então, você pode vir aqui também, dá tempo. A fila ali, ó, tá bem comprida, mas dá, sim, pra você chegar a tempo e conseguir a sua vaga. Não só oportunidade de trabalho, mas também oportunidade de curso. Como a própria Valene falou, tem, sim, essa chance de você aí, quem sabe, tiver alguma dúvida em relação ao currículo, se tá tudo bem, se seu currículo tá certinho. Ou seja, oportunidade não vai faltar pra você aí, né? Deixa eu conversar aqui com o senhor. O senhor veio atrás de emprego também? Sim, sim. A fim da colocação. Qualquer área. A minha área mesmo é elétrica, né? Manutenção. Mas, se que aparecer, eu aceito. Aí, já tá aproveitando a oportunidade. O senhor é daqui do Valentina mesmo? Eu sou, sim, sou. Eu moro aqui há pouco tempo. Mas aí vai garantir esse dia, quem sabe, sair com emprego, né? Quem sabe, eu tenho sorte. O nome do senhor? Ridelson. Seu Ridelson, muito obrigado. E boa sorte pro senhor também, não só pra ele, mas pra todo mundo que vem aqui, né? E vai vir durante o dia pra fazer o curso, pra conseguir uma oportunidade de trabalho. A partir das nove horas da manhã já tá tudo bem organizado, Anny. Então, assim, vem, aproveita essa chance. Se não conseguir mais, né? Não tem aquela ficha mais pra oportunidade de trabalho, aproveita o curso, que é bem importante também. A gente se qualificar pra conseguir uma oportunidade de trabalho, né? Agora eu vou voltar contigo com essas imagens aí do pessoal. Obrigada, Duy. Tem muita gente, tá? Mas é porque ainda não começou, só vai começar às nove horas e vai durar aí o dia praticamente inteiro. Então, pra você que tá aí assistindo, tá precisando de emprego ou de uma qualificação, sabe o que é que muitas vezes é importante nesse processo de voltar aí pro mercado de trabalho? Aquela injeção de ânimo, né? Então, muitas vezes você tá desanimado, já bateu em várias portas e nenhuma se abriu pra você, né? Às vezes você também não tem aí a certeza do que quer. Não, eu quero qualquer coisa. Muitas vezes buscando qualquer coisa, você consegue aquele emprego, não gosta, não se identifica, perde aquele emprego e vai só gerando tudo aquilo. Então, aproveita pra ir lá pra ter esse ânimo que você tá precisando. Buscar essa certeza. Se você conseguir sair com emprego, que bom, Deus é maravilhoso. Se não for, você conversou com outras pessoas, abriu a sua mente, né? Criou novos horizontes, novas oportunidades. Então, aproveita esse serviço gratuito, tá? E parabéns aí à Prefeitura por essa iniciativa que agora roda toda a cidade oferecendo essa oportunidade. Porque emprego tem, né? Só basta a gente saber onde é que tem e o que é que tá ali naquela área que é do nosso interesse, né? Ah, povo de Santa Rita, presta atenção. A gente falou agora do Valentina de Figueiredo. Em Santa Rita, hoje, também tem Feirão da Empregabilidade. São mais de 250 vagas disponíveis. E atenção aí a galera da juventude, né? Que sempre sofre bastante, pena muito pra conseguir o primeiro emprego, tá? A diretora da Unidade de Santa Rita mandou um vídeo pra gente. Então, atenção pra esse serviço em Santa Rita. E gostaria de convidar todos vocês para o primeiro Feirão da Empregabilidade que vai acontecer aqui no Sino Estadual de Santa Rita. Tá bom? O Sino fica localizado na Travessa Doutor Fonseca número 13 por trás da Praça de Tolio Vargas na cidade de Santa Rita no centro de Santa Rita. Aqui nesse Feirão da Empregabilidade terão mais de 250 vagas disponíveis. Também vamos ter seleção e recrutamento em tempo real de algumas empresas aqui. Vamos encaminhar pra algumas outras empresas. Também temos cursos profissionalizantes aqui como marketing pessoal e inscrições também para outros cursos profissionalizantes, né? Se você está à procura de se inserir no mercado de trabalho a oportunidade é essa de você vir até nós e tentar a sua vaga tão desejada, tá bom? Eu preciso que vocês venham munidos de todas as documentações como identidades comprovante, residência carteira de trabalho. É essencial também que vocês tragam currículo, tá bom? Dias 17, 18 de 8 a 1 da tarde. Vamos entregar fichas para poder organizar melhor e conto com todos vocês para o primeiro feirão de empregabilidade da cidade de Santa Rita. Olha aí que coisa boa! Então atenção Santa Rita, tá? Tem feirão também pra você conseguir o seu emprego. Legal! 7h36, já? Vem pra cá!